Muito bem, o Fernando Nakagawa já tá aí com seus papeizinhos, o papel no formato que só ele faz pra trazer as informações pra gente. É bebecei. Desde o começo da CNN ele faz isso. Ele não é uma dobra qualquer, aquela dobra pela metade, né? Não, é pela metade. É, uma pessoa geralmente dobraria de outra forma, eu acho, uma pessoa normal. Nakagawa, gente, veio aqui pra explicar essas medidas. Carol Rosito, Naka, já explicou um pouco desse cenário pra gente. Ontem a gente detalhou muitos, muitos passos já, mas agora essa medida provisória saiu e foi publicada. O que que diz, então, esse texto, essa MP? Traz detalhes sobre como vai ser essa reoneração e tira algumas das dúvidas, nem todas, sobre como será a volta da cobrança desses tributos, Muriel. Então vamos lá, pra primeira tela que a gente separou alguns detalhes dessa medida provisória, a 1202, publicada agora há pouquinho. Então a reoneração, a volta da cobrança dos impostos, ela vai acontecer sobre o primeiro salário mínimo pago por esses 17 setores. Dividiram os setores em dois grupos diferentes. A cobrança começa com o valor entre 10% e 15% a partir de 2024, a partir do dia 1º de abril de 2024. E vai subindo numa escadinha, ano a ano, até chegar à alíquota máxima de 18,75% em 2027. Aí tem um aspecto interessante. Pra salários que superem este valor, o texto diz que vale a regra vigente prevista na legislação. Aí tem gente achando que é o que o Congresso aprovou. Esse é o ponto. A gente ouviu agora o senador falando, Efraim Filho, falando sobre esse ponto aqui. Qual que é a regra vigente? Qual que é a dúvida? Exatamente. Se essa regra aprovada pelo Congresso ou então a regra aprovada, quer dizer, a regra agora feita pela Fazenda, pela medida provisória. E o que o Congresso quer justamente, está defendendo, é que deveria ser um projeto de lei porque aí o Congresso deveria aprovar, deveria discutir e começa toda aquela discussão. Só que a gente tem acompanhado a Dade falando que necessita sim dessa aprovação o quanto antes, por isso medida provisória, por questões aí de tributação. Sim, então ele tem pressa. Exato. Então, a dúvida se, ok, o primeiro salário mínimo, a gente entendeu porque as alíquotas estão lá escritas bem detalhadamente. E sobre o segundo salário mínimo para cima, vale a regra vigente, vigente onde? Na lei aprovada pelo Congresso, que foi derrubada, tiveram, tivemos o veto e depois a derrubada do veto, ou os 20% originais da contribuição sobre Seguridade Social que vale nessa regra? Esta dúvida, a gente ainda não sabe a resposta, perguntei na Fazenda, vão responder, eu acho que durante o dia de hoje. Na próxima tela, a gente tem mais detalhes dessa reoneração, começa então a partir de 1º de abril e o texto prevê o que o secretário Guilherme Mello, de Política Econômica, lá do Ministério da Fazenda, disse ontem com exclusividade aqui na CNN em 1360. Haverá um termo de compromisso para as empresas que tiverem este benefício tributário. Qual é o compromisso? Manter os empregos. Não pode demitir. Se tiver demissão, perde o benefício tributário. Mas a MP não fala só sobre isso. Na próxima tela, a gente tem os detalhes sobre como será feita a compensação de tributos, se uma empresa ganha na Justiça a possibilidade de ter crédito tributário. O abatimento vai ser em até 5 anos e não em 4, como dito ontem. Porque o mínimo mensal vai ser de 1,60 avos do crédito. Fazendo a continha, 60 meses dá 5 anos. Este é o máximo possível. E sempre para operações com valor superior a 10 milhões de reais. Isso tinha sido anunciado pelo ministro ontem. E na próxima tela, para terminar, Muriel, a gente tem como será o fim do programa de incentivo ao setor de eventos com a volta de impostos. Os impostos de renda voltam em 2025 para a setor de eventos, hotelaria, bares e restaurantes. CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lúquo Líquido. Piscofins voltam a partir do dia 1º de abril do ano que vem. E não é mentira. Lembrando que nesse caso aqui também o Congresso também tinha aprovado para continuar funcionando. Por 5 anos. Por mais 5 anos, até 2026. Exatamente. E a medida provisória vem aí atropelando tudo nesse cenário. Puxando para cá, para 2024. E aí acaba o programa. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos disso. Claro que vai gerar muita repercussão ainda. Vamos acompanhar principalmente os esforços da Fazenda. Diga. E tem uma coisa só. A Fiesp soltou agora um pouquinho uma nota dizendo que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é vizinha aqui da CNN. Na frente. Na frente, aqui na Paulista. diz que essa medida provisória é um erro. É um erro e desrespeita a soberania, a autonomia do Legislativo. Então, as reações à medida provisória já começam a aparecer por aí. Mas é curioso, Anaca, porque a gente está vendo de um lado, então, as reações à medida provisória por parte aí de quem faz parte, então, dessa galera de eventos, mas principalmente também indústrias, etc., reagindo de forma negativa. Mas a gente tem, por outro lado, economistas falando que ela vem num bom momento, que seria necessário realmente, né? É, porque as condições fiscais do governo estão frágeis. Então, o governo precisa arrecadar mais ou cortar gastos. Então, o governo tem tentado equilibrar as contas fazendo esse tipo de medida que, no fim das contas, vai cobrar mais imposto na economia. Para o mercado foi o quê, então? Para quem analisa macroeconomia, as contas públicas, é um tipo de esforço que dá resultado positivo, porque melhora a situação das contas públicas. Mas para os empresários que estão submetidos a essa regra, aí não. Ninguém gostou.